E aí galera, hoje estamos com mais um vídeo agora que eu jogo essa série de 7 days to die E bem meus kids, nossa o negócio tá ligado aqui, não precisava tá ligado né Vamos continuar aqui, muito obrigado a todo mundo que tá dando dica, velho, sugestão e tal Cara, valeu mesmo a todo mundo aí, que cara, isso é muito importante, tá Isso é muito importante mesmo galera, valeu mesmo, valeu mesmo E enfim, o que estamos precisando de fazer aqui Bem, na verdade vocês me deram dicas de skills, né Eu vi muita dica de skill falando que tem muita dica que ajuda demais mesmo O esquema de grind do jogo, né E isso é uma coisa que eu tenho que realmente fazer Inclusive tem esse quality de joy aqui, velho, que aumenta o loot quality em 25%, cara 25%, precisa de 8 pontos, cara, isso aqui é muito bom Isso aqui é, tipo, absurdamente bom, tá E eu tô tentando ver se eu consigo fazer isso aí Outra coisa também, a galera falou que uma coisa que vale muito a pena é o 2Smithing Que aumenta a qualidade do crafting e um monte de coisa Então, tipo assim, pode ser uma boa também Diminuir também a perda de qualidade quando você recupera o equipamento e tal E obviamente vocês sempre tão falando pra eu não reparar e sim construir novas ferramentas sempre que possível Porque aí vai evoluindo também, né, as skills e tal Enfim, então, dito isso, né, vocês disseram bastante coisa A gente tá de noite aqui no dia 4 De qualquer forma, galera, eu vou ter que focar muito agora na defesa, né Pra matar os zumbis que vão vir na horda do dia 7 Essa série aqui, galera, eu não vou fazer ela até morrer, provavelmente, tá É... se eu morrer, beleza, ela acaba Mas se eu não morrer, eu provavelmente quero fazer até pelo menos na segunda semana, tá Pelo menos na segunda semana, pra gente comparar a primeira horda com a segunda, né Pra ver o nível de dificuldade E também ter um progresso mais legal Porque, querendo ou não, só uma semana no jogo Não dá pra fazer tanto progresso, assim, né Então eu acho meio páreo, né Então, mano, eu vou ir pegando um monte de coisa pra derreter ali, tá, galera Tipo, que eu não tô usando e tal Tem lata pra caramba Que dá pra eu... Mano, a lata, na verdade, é tipo assim Eu posso tanto derreter ela, quanto também eu posso Transformar ela em... Eu pegar água com ela Mas eu vou derreter, tá Eu quero ver o que eu consigo produzir com ela A lata me dá o quê? É, me dá ferro Boa A lata me dá ferrinho Boa, boa Me dá 5 de ferro a cada lata, velho Bastante coisa, tá, galera Bastante coisa mesmo Vou colocar duas latas aqui, então, dos dois lados Dá pra fazer bastante ferro ali com as latas A lata é importante, tá Que não foi disposto Eu só tô usando porque eu tenho bastante jarra Ok, bastante jarra mesmo E é fácil de encontrar também Então, não precisa de tá aquela U Aquela coisa louca assim Eu tenho também alguns vidros aqui Glass pane Uns bagulho de vidro e tal Que, se eu não me engano, também tem como destruir ali Pra transformar em vidro, tá Que eu tenho o glass aqui, tá vendo Se eu não me engano, também a areia serve, tá Areia que você pega Dá pra você colocar ali e derreter em algo Pra fazer esses negócios E outra coisa também que eu vou fazer Eu acho que eu vou tentar construir aqui já logo de cara Umas tochas, tá Só pra colocar aqui, né E ficar um pouco mais da hora aqui a situação, né Pra... Pra gente conseguir fazer as coisas, né Acho que é importante E conseguir enxergar direito Inclusive seria interessante eu espalhar umas tochas lá fora, tá Pra me enxergar direito lá fora Principalmente durante a horda, né E tal É... Vou pegar os Kloof Fragments aqui E fazer o máximo de tochas que eu consigo Que é 11 Tudo bem Pode fazer Tá, meu cara tá com fome Não tem problema Vamos comer, cara Tem comida aqui? Sobrou comida? Eu acho que não, né É, de fato Eu tinha um monte de carne Ela acabou toda Inclusive eu vou precisar, tá Vou precisar de pegar mais carne Essas coisas aí Eu tenho um bocado de comida aqui Então, tipo Vai dar pra comer Eu também tenho Yuka Fruit, né É... Ainda tenho um bocado daquele Yuka lá Pra comer Mas eu vou dar a preferência aqui Pra comer esses bagulhinhos aqui, tá Por enquanto Outra coisa também que seria bom fazer É o chazinho, tá Tem esse Red Tea aqui Que é bom também Tá Ela serve de remédio Mas eu acho que eu vou fazer o do... Desse aqui, ó O Golden Exatamente Enfim, galera Vou fazer os Crafts aqui E a gente já volta, né De manhã Acho melhor Galerinha Tá quase ficando de manhã Fiz um monte de coisa Fiz martelo Fiz um machado que já tinha também Eu já tinha feito É... É... Derreti muita coisa aqui, tá Fiz ferro E com o ferro Eu melhorei a porta ali embaixo Eu vou mostrar pra vocês Mas, mano Olha o tão bizarro Que é O clima do jogo Agora tá até de boa Tá ficando de manhã e tal Não tem nenhum zumbi que em volta Mas, mano É muito bizarro Sério É bem bizarro O clima do jogo Eu acho isso muito foda, tá E, galerinha Se o áudio tava mais... É... Tava alto mais... É... No início do vídeo Antes desse corte É porque eu tava fazendo uma live E aumentei muito o volume Da live, né Por causa que a live O volume do jogo fica mais baixo E... Eu esqueci de reduzir Então me desculpem, tá Mas olha essa porta Essa porta aqui agora Eu botei uma porta de metal Tá Bem foda mesmo E mesmo o machado Sendo de ferro Uma machada tipo de bombeiro Esse machado aqui Ainda é pior pra combater zumbi Do que o porrete de pedra Acredite em mim, tá Talvez seja por causa das skills Eu não sei, é certo Mas, enfim É verdade, tá E... Agora, galera Eu vou tentar coletar... Ah, aliás, né Eu vou colocar aqui Quatro wood spikes Que eu já fiz, inclusive E... Inclusive eu vou colocar eles aqui Tá Nessa região Eu vou até destruir algumas coisas aqui Cara, qual que é a melhor maneira De eu destruir isso aqui? Picareta A picareta gasta muito estâmina Mas... Melhora demais, né É muito rápido destruir Vou destruir ela Por quê? Porque aqui eu vou colocar uns espinhos Não sei se vocês viram, né Mas aqui no último episódio Passou uma horda Destruiu Por isso que aqui tá de madeira E eu tenho uma parede toda arrebentada Então, pra meio que evitar De tretas, né Eu já vou colocar aqui Pra fortificar essa região, tá Quatro bagulhinhos Então, eu também vou pegar Essas ervinhas aqui do lado Vamos pegar madeira, mano Eu vou pegar madeira pra caralho Eu quero ver o tanto de madeira Que eu consigo pegar Com esse meu machadinho novo Cara, vou ser sincero pra vocês Não parece pegar mais De fato Ele pega mais Ele é mais lento Pra pegar Mas pega mais quantidade O outro pegava a média De um, dois Por porretada Três vezes em quando Nossa, alguém me viu Tô vendo zumbi Tá de fato Tem um zumbi ali Tá ok Vamos matar o zumbi, né Ó o senhor Senhor zumbi Cara, eu quero Cara, é incrível De noite não tá aparecendo zumbis De manhã aparece zumbi O que que tá acontecendo nesse jogo? De noite era pra, tipo Ser o momento dos zumbis, né Tudo bem que de noite Se aparecer um zumbi Ele consegue te matar muito fácil Enquanto de dia Não, né E outra coisa Enquanto eu tô farmando Eu tenho que ficar muito atento É... A zumbi em volta, cara Cara, jogar single play Esse jogo é do caralho Mas enfim, galera Eu vou juntar um bocado bom Aqui de madeira, tá Acho que vocês não precisam Ficar vendo isso Pra ser sincero Eu tenho sorte que tem muita madeira Aqui perto da minha casa Até por isso também Que eu vim pra esse Outra coisa Ah, verdade Vocês falaram pra eu plantar, né Plantar sementes e tal Pras árvores crescerem Verdade Mas eu vou dar uma olhada aqui Vou farmar E é nóis Olha, galera Falar pra vocês De fato Esse machado aqui É muito melhor Em pouquíssimo tempo Eu peguei tipo 400 de madeira, tá Tipo Uma hora de prazo Aqui no jogo Pouco mais, talvez Cara Eu peguei Muita madeira Muita madeira mesmo Então, cara De fato Dá pra pegar Muita mais Muito mais madeira Com a machadinha de ferro, né Nem se compara Só que a stamina também, velho Eita Joguinho do caralho Então, enfim Peguei ali bastante coisa Eu vou plantar aqui Um pouquinho de De árvore, tá A galera mesmo falou Crates, planta e tal Não sei o que e tal Então, mano Eu vou plantar, tá Só pra, né No futuro Eu não me arrepender Da decisão de não ter plantado Ok Deixa elas aí pra crescer Depois eu vou pegar mais semente E planto mais aqui Em volta da minha casa, tá Não em volta Mas próximo aqui, né Onde lá vão me desmatando E galera É... Cara Eu vou fazer bastante Wood spikes, tá Vai dar pra fazer 21 Bastante coisa, né É... E agora eu preciso de água Tá É, basicamente Eu preciso de água, galera É uma coisa que Tipo, eu preciso de verdade, tá Existem algumas maneiras De eu conseguir essa água Primeiramente Eu posso tentar ver Se eu encontro Alguma torre de água Aqui perto da região, tá Costuma ter, né Uma torre d'água E nessa torre d'água Geralmente... Mano, sempre tem Uma poça d'água Que você consegue pegar ali E colocar água lá e tal E fica de boa Ou então Eu posso Ir no Rio Né Só que ir no Rio É um pouco mais complicado E tal Então, deixa eu ver Se eu consigo achar Se essa cidade aqui Tem uma torre d'água, tá Porque geralmente tem, cara Geralmente tem Essas cidades aqui Costumam ter uma torrezinha d'água Só que essa cidade aqui Em si Eu não vi até agora não, tá Se eu bem sincero pra vocês Eu não vi até agora Nenhuma torre d'água Então... Eu não sei Eu acho que não tem, cara Se eu falar a verdade pra vocês Eu acho que não tem, tá Pra ser sincero Eu acho que Acho que a gente vai ter que Fazer uma aventura E eu até acho Que vale a pena a aventura Mas eu pergunto Por quê? Ó, pra gente chegar no Rio A gente precisa passar Pelo deserto No deserto, galera Eu vou fazer um farm De yuca Yuca fruit Sabe aquela frutinha Yuca Pois é Eu vou ver se eu consigo ir lá E encontrar bastante Dessas yuca Eu não vou nem perder tempo Com zumbi, galera Porque o meu Meu objetivo aqui é muito claro E eu não posso perder muito tempo, tá Depois eu exploro aqui De volta na minha casa Melhor e tal É até bom eu deixar Essas casas pra explorar depois Porque se eu conseguir É, de fato Eu acho que esse aqui vai ter Bastante coisa, inclusive Porque se eu conseguir É... O esquema pra melhorar os loots É... Acaba que se eu explorar ela Depois com o loot melhorado Né? Esse kit loot melhorado Eu consigo Ter itens melhores Então É até bom deixar lá Pra depois pegar Ah... Ah... Ali tem uma caixa d'água Meu querido Tem uma caixa d'água aqui, cara Eu realmente não imaginava Eu pensei que ia ter que sair Pra pegar yuca fruit Se bem que o yuca fruit Também era muito bom, né Mas enfim Ó, tem uma casa com piscina aqui Toda burguesa, véi Tá, vamos lá Vamos lá Aí ó Na frente da casa Da caixa d'água Não sei se vocês viram Mas tem um pocinho Ali tem água Tá Ali sempre tem água Só se essa aqui For de ferentona mesmo É só chegar Pegar e já era Chegou Pegou Largou Aqui ó Ah, moleque Falei Pimba 48 Pronto Ah, e nossa A água vai acabando Apesar de tudo, né Mas parece Bem De qualquer forma Deixa eu ver aqui Nessa pilhazinha O bom é que O meu negócio também De... Ó, tem milho aqui, velho Nossa, tem milho, cara Cara, eu quero, viu Milho, cotton Também pra fazer Roupa, né Cloth Importante também Beleza Consegui, ó Maravilha Ah, moleque Que louco Tem um bicho ali dentro Tendo convulsão Como esses zumbis Se tivesse próximo da minha casa Eu matava todos eles Mas como tá longe, cara Eu não tô nem um pouco afim De ficar Perdendo tempo aqui Pra Matar esses zumbis, não Sério mesmo A única coisa que eu tenho Que ficar ligeiro É com os Os pequenos Eita, porra Aquele cara ali é forte, ó Ah, aquele ali é o do capacete, né É, o do capacetinho Tô ligado naquele carinha ali Eu tô sempre agachando Pra ver se tem alguém me vendo, tá Só isso, mano Ah, aqui Aqui eu acho que não tem zumbi mais, não Perto da minha casa, né Então eu acho que já ficou pronto É, já ficou pronto Todas as minhas defesas Os espinhos Vou colocar em volta da minha casa tudo É... Quando eu chegar no dia, né No dia sete mesmo Eu vi cachorro Outra coisa, galera Vem cachorro, tá Eu tenho que ficar esperto com cachorros, velho Que eventualmente podem aparecer Mas antes de tudo Eu já vou colocar já Essa minha Essas minhas águas Pra fazer, tá Já vou perder tempo, não Cara, aqui agora Tempo pra mim é valioso De verdade Ah, single player é foda, mano Se fosse multiplayer Eu já teria feito quase tudo aqui Rapidão, cara Tipo, muito rápido Na verdade, não é aqui que faz, não Daria pra fazer água ali também, né Pelo menos eu imagino Ah, é maravilha Vai demorar oito minutos, cara É muito tempo Muito tempo Isso aqui não dá nem fazer numa noite, rapaz Então, vou deixar fazendo ali Fechar as portas todas Depois eu vou fortificando essas portas e tal E... Tá na hora De botar defesa nessa casa, tá E dá pra observar, galera Que realmente, tá É legal É... Eles conseguiram quebrar, tá Alguns zumbis aqui Os bagulhos Conseguiram destruir alguns zumbis aqui Sim, tá De início, né Obviamente Opa, passamos de nível Muito bom Eu realmente quero ver O que eu vou pegar, tá Como próximo Próxima skill Porque eu tô em dúvida demais Se eu pego o negócio de loot Ou se eu pego o negócio de crafting De ferramenta Que também é muito bom, né É... Vamos ver, mano Vamos ver Ó, eu pretendo, tá Até no dia lá da horda Ter uma camada de duas ou três, assim De espinho, tá De fora a fora da minha base Eu pretendo, ok Pretendo ter uma camada bem grande, tá Ó, deu certinho, cara Parece que foi feito pra isso Ah, mentira Isso faltou aqui no cantinho ainda, né Mas... Eu pretendo ter mais ou menos isso aí que eu falei, tá Mas... Levando em consideração o nosso momento atual O momento atual Seria melhor eu pegar coisas que melhoram a minha stamina Pra eu conseguir pegar mais E não só a stamina, mas também O... 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 Smurfing aqui, né Que melhora a qualidade dos... Dos itens, né Então, enfim Eu vou pegar dois dele E no caso Tem esse sexual... Sei que é lá, sei que é lá Tiranossauros Que aumenta a stamina Que eu já até peguei um nível Mas eu tenho que pegar o segundo Pra aumentar mais rápido, né A stamina e tal É... Então eu posso fazer isso também Mas... Enfim Eu sei que também tem umas armas de corpo a corpo Que são muito boas Que tem como pegar, tá Só que na horda Eu não vou poder usar corpo a corpo Porque corpo a corpo é mais durante o dia a dia Que os zumbis não correm, né Quando os zumbis correm, meu amigo Rá As coisas ficam complicadas Né Tá Sobrou dois pontos ali Depois eu vejo o que eu faço com aqueles dois pontos Enfim Vamos pegar mais madeira, então Né Eu vou... Aliás, vamos não, né Eu vou pegar mais madeira E... Já, já Volto Pra ver, né O que a gente conseguiu aqui Tá Adivinhem só Veio uma horda Tá Uma horda Eu falei horda Num jeito muito engraçado Mano, tem gente me ligando De Florianópolis No meu celular Eu juro pra vocês No meio do vídeo Eu não vou atender, obviamente Porque eu estou no meio do vídeo Mas eu ainda estou no meio da horda E o jogo não tem pause Né Mas enfim Só vem uma mulher pra cima de mim Tá, aparentemente Ah, meu Deus Acertei a cabeça Acertei a cabeça Pô Tá, vocês viram ali Que tem uma horda Tipo Bem grande, inclusive Vindo pra cima de mim Na verdade eu não preciso Desse negócio aqui não Cara, pelo amor de Deus Tira isso aqui Cara, tem uma horda muito grande Passando aqui, tá Tipo, muito grande mesmo De verdade Tô até meio abismado Aqui com esse trem, velho Cara, essas hordas São muito Sei lá, velho Um negócio muito esquisito, mano O jogo ele literalmente Manda essas hordas Pra onde você tá Sempre, tá Independente de onde você esteja O jogo ele vai mandar A horda em cima Onde você tá Então você tem que ficar Mano, não dá nem pra ficar Parado no mesmo lugar, né O jogo nem te permite Fazer isso Com essas hordas aí Aí é foda, né, mano Tá, deixa eu continuar O meu farm aqui, né, velho Tranquilo e sagaz Inclusive farmar em pé, galera É mais rápido, tá Então fica aí a dica pra você Sempre que possível O farm em pé De vez em quando você dá Só uma agachadinha Só pra ver se tem algum zumbi Perto de você, né Mas no geral Continui É, eu consegui Quebrar meu machado Eu usei muito Muito machado E outra coisa também, né Eu já coloquei aqui Pra fazer um bocado De armadilha Tô fazendo já, inclusive Deu fazer 18, né Sem contar os outros Que eu peguei depois Que ainda tem uma quantidade Ali pra fazer Ok Tipo, eu vou pegar Uma quantidade legal, galera De armadilha Deu pra fazer Uma quantidade bacana De armadilha Não vou reclamar Tá Mas eu ainda preciso Pelo menos Uma 50 a mais Pra tentar Começar A ficar decente Tá É minha defesa Porque, cara Ainda Tipo A minha casa, galera Vale a pena lembrar Que eu ainda tenho Essa região aqui Pra fazer, né Tá Pensei É só a fogueira acesa Lá dentro Pensei que tinha Algum zumbi aqui Mas não tem não Cara, o que é isso aqui, velho De vez em quando É uns negócios Meio bugado, mano Não dá pra entender O que acontece Oxi O que é isso aqui? Ele tá desmontando O bagulho? Como é que tá? Tá desmontando, né Tá É isso mesmo que eu quero Tá, senhor Quero é desmontar Tá Eu perdi um ali Sem querer Enfim Vamos continuar Não dá pra pegar de volta, não? Acho que não dá, não, né Não sei ao certo Tá, ó Agora sim Deu pra cercar a base inteira Mano, eu preciso Pelo menos mais O dobro disso aqui, velho Pra ficar tranquilo Mesmo assim Eu vou falar Agora tá começando A ficar mais ou menos Sabe Porque tá muito ruim ainda Tá, deixa eu ir lá dentro Pegar minhas águas e De arrumar as coisas Outra coisa também, galera Eu tenho como Cozinhar ovo, tá Eu acho que eu vou cozinhar ovo Pra te falar a verdade Já vou botar pra cozinhar Eu tenho um monte de ovo Pra cozinhar Deixa eu apagar aqui Já que eu tô usando madeira à toa, né E madeira a gente já tá sabendo Aqui que tá meio complicado, né Ô senhor Tá, ok Faz o resto aí Sabe Faz o resto aí Das minhas madeiras aí Cadê meu ovo? Tá, tem um monte de ovo aqui Maravilha Eita, não tem espaço Tá Tá, trazer pra cá Aqui não tem ovo não, né Aparentemente não Tem ovo aqui? Né, 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 não Não, tá de boa, tá de boa Então vem aqui E faz ovo Faz um monte de ovo 14 ovos Maravilha O ovo nem é tão bom assim, galera Mas ele dá bastante wellness, tá Bastante saúde Então é bom Né Tá Eu tô com 15 garrafas d'água aqui Mano, eu não preciso mais que isso Jamais Tá Inclusive, na verdade Eu vou fazer um monte de chazinho aqui Vou aproveitar que eu tô com esse tanto aí Fazer uns 15 chazinho aqui É nóis, velho Esses dois que eu tô ali comigo Carregando ali Já é o suficiente pro meu dia a dia aqui Tá Eu vou guardar bastante coisa aqui Pá Não preciso ficar com isso Mano, eu tô carregando até carne pudre comigo Meu senhor do espaço Pra que, velho Pra que que eu tô carregando Eu tô carregando até Cadê as sementes, tá Eu sei que eu tenho um monte Aqui, ó Eu tenho 5 sementes aqui, né De pine woods Aparentemente é só isso mesmo Eu só tenho essas sementes Outra coisa Eu vou pegar aqui um Um pouquinho dessa madeira Só pra Não perder toda a madeira, né Na hora que acabar ali E como é que faz pra me dar repair Eu tenho que ver se compensa Ou não dar repair, tá Eu acho que não compensa Porque Se eu fizer outra agora Como eu evolui bastante os meus níveis, né De habilidade em fazer ferramenta Eu acho que vai ser ferramentas muito melhores, tá Então o esquema agora vai ser eu pegar ferro Exatamente Pegar ferro, tá O bom é que pelo menos essa porta Pelo menos essa porta aqui eu consegui melhorar E outra coisa Eu preciso de bastante ferro também Não só pra Pra fazer ferramenta Mas pra melhorar também aqui, né Em volta da minha base ali e tal As defesas É... Os muas e portas, né Porque Eu imagino que independente do tanto de De defesa que eu colocar Um zumbi ou outro ainda vai passar Tá E ter bastante defesa pra segurar ali Querendo ou não Pode ser bastante importante Porque dá mais tempo pros zumbis dissiparem E tal Mano, tem um bagulho Ah, isso aqui eu já vi Dá mais tempo pros zumbis dissiparem E dessa forma eu consigo Ter tempo, né Pra pensar no que eu vou fazer Ou então até mesmo esperar o dia chegar Se eles não conseguirem destruir Se os zumbis forem fracos Imagina que a primeira horda, galera Vai ser mais de boa Tá Segunda horda Aí o bagulho começa a complicar um pouco mais E outra coisa Eu preciso agora é de encontrar Esses montinhos de pedra, tá Eu vi gente também falando Dando dica, né Que de início, querendo ou não A maneira mais fácil de você achar ferro De fato É nesses montinhos de pedra aí, tá Que eu tô minerando, inclusive Né Há muito tempo Mano, olha o tanto de zumbi que tem aqui Cara Mas que porra é essa De onde vem tanto zumbi? Eu vou ter que matar eles, né Ok Bom que talvez eu até consiga evoluir de nível, né Se eu conseguir, mano Pra mim tá valendo demais, tá Porque evoluir de nível pra mim Tá sendo uma das coisas mais difíceis aqui agora, né E a tendência é ficar só mais difícil mesmo Vou tentar matar esses zumbis aqui na sua rateira Uh, acertei, mas não matou, tá Ok Vou tentar pegar eles todos isolados, tá Apesar de que eu tô vendo que tem um ali Que ainda não me viu Maravilha Boa Se eu pegar eles isolados Opa Armadura de couro Receita de armadura de couro Muito bom Realmente parece que A horda que passou aqui perto Né Aquela vez Ela ficou por aqui, né Decidiu Gostou do lugar Nossa, acertei Essa foi Uh Nossa Essa aí morreu Com louvor, cara Com louvor Tá, eu vou ter que limpar esses zumbis aqui Se eu quiser minerar, velho E também pra mim ficar tranquilo aqui Durante a noite, né Querendo ou não Vai Ah, como eu não acertei, cara Acertei Boa Boa Alguém me viu Não sei se é o zumbi que tá lá no chão Cara, ela perdeu uma perna É ela mesmo Senhora, eu não tenho nada contra você Mas agora eu tenho Eu não tinha nada contra você Mas agora eu tenho Melhor dizendo Num bom português, né Tá Cara, tem muito zumbi aqui, velho Cadê o... Mano, eu tô com medo de ter zumbi aqui atrás, ó Não, não tem Ainda bem Caralho, velho Que porrada, mano Filho da mãe me viu Não acertei como, velho A flecha foi no peito do zumbi Eu não acertei ele Tá bom, viu Tá bom, senhor Tá bom, acredito O que que foi isso que aconteceu, mano? Cês viram? Oxi Pensei que tinha alguém me batendo, velho Mas não tinha, não Ah, o zumbi me viu ali O zumbi aqui perdeu uma perna em algum lugar Cês tão vendo? Tá sem perna Tá pernita Existem uns zumbis que são aleijados E os zumbis pernetas É diferente Tá Maravilha, hein Cê me deu uma lata Puta merda Cê é bom, cara Cê é bom Nossa, ainda falta um bocado de zumbi, viu Cara, o pior que esse zumbi faz eu perder tempo demais, velho Eu vou ter que matar isso daqui na porretada mesmo Não existe muito segredo aqui, não Olá, senhor Cara, até agora o zumbi não me viu Levar uma porretada na testa sem nem saber de onde veio E o pior é que já tem outro zumbi vindo atrás de mim Boa Mata, pelo amor de Deus Nossa, matei Cara, não ter arma decente é difícil, né, mano Fala sério, velho Aposto que eu tivesse uma arma decente que eu tava matando zumbis em duas, três porretadas Que nem deveria ser mesmo Tá, e outra coisa Minha arma tá quase acabando, meu porrete, hein, velho Se ele acabar eu vou ter que pegar outra coisa E eu não tenho madeira, né Eu meio que estou sem madeira aqui Tá, sobrou pouco zumbi agora, tá Vou ser sincero pra vocês Sobrou pouco zumbi Talvez vai dar pra fazer o que eu pretendo aqui Sem eles me incomodarem Ou não, né Aquele ali já tá vindo pra cima Ah, esse aqui eu vou ter que matar mesmo Esse aqui, meu querido Você escolheu isso pra sua vida, tá O bicho tem... Meu senhor Agora eu sei como é que o zumbi ficou perneta Foi no cacto Meu senhor Cacto tá aí, uma ótima defesa natural, mano Vou plantar cacto em volta da minha casa Velho, o pior que eu vou te falar Que talvez seja uma boa ideia de verdade Cara, dá pra matar ele na martelada? Nossa Só vai Nossa Martelinho, filho Sucesso, velho E ainda eu pei de nível Martelinho é sucesso demais Ainda dá pra me aumentar mais ainda O craft quality aqui, ó Maravilha Vou aumentar, tá A qualidade das minhas ferramentas é demais O máximo que eu conseguir Depois eu vou aumentar os outros lá Pra stamina e tal Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então, tá Próximo episódio Eu já vou começar Não agora aqui, tá Eu vou coletar bastante ferro Vou dar um jeito aqui de Coletar bastante recurso Antes de começar o próximo episódio Pra já dar uma adiantada É... E é isso aí, galera Eu vou ver se é isso por aqui Se gostaram do palmo Não esquece de deixar o seu like Antes dos novidos Se também te curtir Compartilhe esse vídeo na parte Deixar o link na descrição E é isso aí, galerinha Muito obrigado a todo mundo Valeu, até a próxima Fui